O perito na polícia é um policial ou é apenas um perito? Esse é o fato do dia de hoje. Depois das considerações que tivemos técnicos, científicos, por parte do trabalho do Dr. Diego, apresentado recentemente na universidade, eu trago agora Gustavo Simplício, presidente do Simpol, e Francisco Lucas, diretor executivo. Para vocês, é um policial. Ele é um policial perfeito. A realidade é um policial que vai além dos policiais e faz esse trabalho técnico. Então, para mim, ele é um policial perfeito. É o policial perfeito. Então, é muito importante essa função. Por isso que a gente reclama, tivemos muitas reclamações dos policiais, quando... Não sei não, aqui foram dez anos de telefone, mas todo dia eu disse de dez anos. Olha, o senhor tem que dizer o contrário. Foi o Dr. Maximiano, que respondeu aqui, e respondeu valorizando muito a categoria de vocês. Eu acho que o... Estou achando como cresceu o instituto de... o velho instituto de criminalística, né? Hoje, Perforce, né? Perforce. Perforce. O meu entender pode ter sido um equívoco dele, na realidade, quando ele quis exaltar a classe de peritos. Ele, ao mesmo tempo, atrapalhou quando ele disse que não tem o poder de polícia. Isso é ruim porque hoje nós temos uma demanda lá muito grande, onde o delegado-geral não quer ceder armas para os policiais civis que trabalham na perícia. E também a perícia forense parece que devolveu dinheiro, que seria para comprar armas também, e fica nesse imbróglio. Os policiais da perícia estão trabalhando sem arma. Então, a gente se preocupa com isso. Quando um perito vai ao local de crime, está desarmado. Ele pode se deparar com um bandido ou até com a cena do crime ter alguma ocorrência. E ele não vai ter como agir como auxiliar de perícia, porque a perícia, a Perforce hoje, os policiais que trabalham na Perforce hoje, não são só os peritos. Tem os peritos, os peritos adjuntos e os auxiliares de perícia, onde, inclusive, existe uma denúncia grave que o perito-geral teria baixado a uma portaria, onde delega poderes a ele para praticar um ato que é exclusividade do médico. Aí a gente remonta aquela questão dos médicos de Cuba, né? Eu vi que eles se preocuparam muito com os médicos de Cuba, tomando espaço do médico comum aqui no Brasil. E, ao mesmo tempo, o perito-geral delega o ato invasivo, que é o chamado vulgamento de cortar o corpo do cadáver, auxiliar de perícia, que não são médicos. Então, a gente se preocupa com a perícia dessa, como é que um exame cadavérico desse vai ser bem feito, se for uma pessoa que não tem um treinamento, não passou vários anos numa faculdade de medicina, para se, naquele momento que for fazer a invasão, o ato invasivo do corpo, perfurar algum órgão importante... Uma parte interessada pode invalidar, se comprovar que foi feito por um assistente, não compro um médico. Então, você tem que comprovar, existem câmeras lá, que se for pedido por um advogado que tenha mais experiência, ele vai conseguir derrubar esse laudo. Francisco Lucas, como é que nasceu esse litígio? Na verdade, há uma lacuna lá... O perito fez concurso profissional, é regulado pelo estatuto dos policiais, tem até a carteirinha da polícia civil. A questão aqui no Ceará, ela não é uma questão que não tem ainda uma sintonia nacional. A questão das perícias, como o Ben, o que nos antecedeu aqui, falou, a Constituição Federal Mastique 144, que trata lá da organização policial... ...da formação das órgãos de segurança pública, porque ele não traz a figura da perícia... Artigo 144. Isso. Então, a perícia sempre fez parte, historicamente, dentro da polícia civil, mas, gerencialmente, isso não mostrou inadequado. Muitos estados, aí, por não ter também ainda uma lei orgânica das polícias civis, cada estado tem o seu modelo, tem o seu modelo de perícia. Alguns ainda têm a perícia dentro da polícia civil, mas, inclusive, a Associação dos Peritos, enfim, nacional e nacional, eles preferem essa independência funcional, tem um órgão autônomo, mas não perdendo a essência de ter um caráter policial. É isso que eles estão reclamando. Na verdade, são, sim, policiais especiais, qualificados, mas não perdem a essência do policial pelo fato deles fazerem esse trabalho técnico-científico. Uma polícia científica seria o termo mais adequado, mas isso, com certeza, vai ser regulado quando tiver essa lei orgânica, enfim, tem uma emenda tratando dessa situação também, para a gente definir legalmente onde é que está estacionado, colocado a perícia, a perícia forense, e qual a sua natureza jurídica. A gente entende os peritos também que são policiais, policiais especializados, uma polícia científica. É mais ou menos, isso reclamo que eles, que os peritos... Esse ajuste poderá ser feito na lei orgânica? Na lei orgânica e tem emendas também, tem projeto de emenda constitucional tratando disso, entendeu? Mas isso... Vocês têm, por exemplo, algum parlamentar que represente esse interesse de vocês? No interesse a nível de Brasil? Sim. Se a Associação dos Peritos tem, sim, já tem um lobby trabalhando nesse sentido, para que seja formatado esse modelo de perícia. Realmente, administrativamente, ela trabalhando desvinculada da polícia, ela não sofre, inclusive, as pressões, por exemplo, do delegado. E, como bem frisou o colega que nos antecedeu, a maior autoridade numa cena de crime é o perito, não é nem o delegado, a polícia é o perito. A autoridade policial, o delegado de polícia, ele só pode agir naquele local quando liberado pelo perito, então a maior autoridade é ele. Então não faz sentido uma pessoa, um servidor com atribuição dessa natureza, não ter uma autoridade policial. Ele tem uma natureza polícia, sim, muito embora é um policial especializado, diferenciado. É isso que a gente tem. O que é mais importante, o perito ou um policial? No contexto do inquérito, do processo, da assistência ao judiciário, contexto institucional. Na realidade, no meu entendimento, a importância é a mesma. Claro que uma perícia bem feita, uma peça técnica bem feita, ela pode ser maior, ela pode superar qualquer testemunha, qualquer objeto achado no local de crime. Então, o perito, a perícia, eu acho que é uma das coisas mais importantes dentro do contexto do inquérito policial. Porque até eu sou contra o inquérito policial por mim. Essa peça, ela é hoje, ela não é uma peça que ajude nada, ela atrapalha, ela emperra, ela burocratiza. Então a gente acha que... Aí você está ampliando o debate. Não, claro. Aí você iria substituir o inquérito policial pelo quê? Uma investigação, bastava um relatório do investigador, no caso, até o delegado, um relatório circunstanciado e a perícia da polícia florence. Os dois, não... Gustavo, você está sendo usado, Gustavo. Isso aí não é brincadeira, não. Isso aí é um estudo bem mais profundo. Eu acho que você deve estar muito bem embasado, muito bem assessorado para dizer isso. A verdade, Itadeu, esse modelo de inquérito policial Brasil, para que você tenha dimensão, é um dos poucos países que ainda utiliza. Ela é uma peça meramente administrativa, dispensável. Ela é dispensável, ela não tem a obrigação... Para alguém ser denunciado criminalmente, obrigatoriamente, não tem que ser feito o inquérito, não. Então, muitos países trabalham já sem essa peça. Sim, mas o Brasil, eu estou colocando, as questões que eu estou fazendo não é absolutamente me contrapondo, que também nem tem autoridade para isso, mas é... Nem conheço, não tenho conhecimento para isso. Mas é que, baseado no seguinte, o Brasil funciona dentro de uma cultura burocrática. Sim, mas é isso que a gente tem que romper para... Aí, pensar em tirar o inquérito policial num país que é essencialmente burocrático. Ninguém perderia nada, Itadeu. Inclusive, a gente ganhava. Perde-se, alguns bons negócios iam deixar de ser feitos. Aí onde está. Muitas vezes, eles servem de balcão de negócios. Isso aí é inadmissível. Para você dar uma celeridade a tudo que é feito na peça chamada inquérito policial, que é reproduzida mais uma vez dentro da ação penal. Então, isso é uma perda de tempo, é uma coisa que atrapalha. E muitos países já romperam isso há muito tempo. Inclusive, por isso, né? Isso. A gente poderia trabalhar, fazer a produção investigativa juntamente com a peça pericial e encaminhar direto ao titular da ação penal que é o Ministério Público. O senhor já presta atenção que de conversa em conversa, a gente vai a longe. A gente dilata as questões. A gente traz uns insights que dariam uma outra edição do Fato do Dia. Mas o assunto hoje continua sendo perito. É apenas um perito ou é também um policial? Nós voltamos em três minutos com o Fato do Dia. O perito na polícia é um policial ou é apenas um perito? Esse é o Fato do dia de hoje. Depois das considerações que tivemos, técnicos, científicos, por parte do trabalho do Dr. Diego, apresentado recentemente na universidade, eu trago agora Gustavo Simplício, presidente do Simpon, e Francisco Lucas, diretor executivo. Para vocês, é um policial. Ele é um policial perfeito. Na realidade, é um policial que ele vai além dos policiais e faz esse trabalho técnico. Então, ele é um policial, para mim, ele é um policial perfeito. É o policial perfeito. Então, é muito importante essa função. Por isso que a gente reclama, tivemos muita reclamação dos policiais, quando... Não sei não, aqui foi um dezembro, a gente telefonou, mas todo dia eu disse de dezembro e telefone. Olha, o senhor tem que dizer o contrário. Foi o doutor Maximiano, que respondeu aqui, e respondeu valorizando muito a categoria de vocês. Eu acho que o... Mostrando como cresceu o instituto de... o velho instituto de criminalística, né? Hoje, Pé-Force, né? Pé-Force. Pé-Force. No meu entender, pode ter sido um equívoco dele, na realidade, quando ele quis dar um exaltar a classe de peritos, ele, ao mesmo tempo, atrapalhou quando ele disse que não tem o poder de polícia. Isso é ruim, porque hoje nós temos uma demanda lá muito grande, onde o delegado-geral não quer ceder armas para os policiais civis que trabalham na perícia. E também a perícia floresta parece que devolveu dinheiro, que seria para comprar armas também, e fica nesse imbróglio. Os policiais da perícia estão trabalhando sem arma. Então, a gente se preocupa com isso, quando um perito vai ao local de crime, está desarmado. Ele pode se deparar com um bandido, ou até com a cena do crime, ter alguma ocorrência, e ele não vai ter como agir. Como auxiliar de perícia, porque a perícia, a Pé-Force hoje, os policiais que trabalham na Pé-Force hoje, não são só os peritos. Tem os peritos, os peritos adjuntos e os auxiliares de perícia, onde, inclusive, existe uma denúncia grave, que o perito-geral teria baixado uma portaria, onde delega poderes a ele para praticar um ato que é exclusividade do médico. Aí a gente remonta aquela questão dos médicos de Cuba, né? A gente vê que eles se preocuparam muito com os médicos de Cuba, tomando espaço do médico comum aqui no Brasil. E, ao mesmo tempo, o perito-geral delega o ato invasivo, que é o chamado vulgamento de cortar o corpo do cadáver. A auxiliar de perícia, que não são médicos. Então, a gente se preocupa com a perícia dessa, como é que um exame cadavérico desse vai ser bem feito, se for uma pessoa que não tem um treinamento, não passou vários anos numa faculdade de medicina, para se, naquele momento que for fazer a invasão, o ato invasivo do corpo, furar algum órgão importante... Então, a parte interessada pode invalidar, se comprovar que foi feito por um assistente, não comprovar o perito. Tem que comprovar as escâmeras lá, que se for pedido por um advogado que tenha mais experiência, ele vai conseguir derrubar esse laudo. Francisco Lucas, como é que nasceu esse litígio? Na verdade, há uma lacuna... O perito fez concurso para o policial, é regulado pelo estatuto dos policiais, tem até a carteirinha da Polícia Civil. A questão aqui no Ceará, ela não é uma questão que não tem ainda uma sintonia nacional. A questão das perícias, como o Ben, o que nos antecedeu aqui, falou, a Constituição Federal Mastic 144, que trata lá da organização policial... ...da formatação dos órgãos de segurança pública, ele não traz a figura da perícia. Artigo 144, isso. Então, a perícia sempre fez parte, historicamente, dentro da Polícia Civil, mas, gerencialmente, isso não mostrou inadequado. Muitos estados, aí, por não ter também ainda uma lei orgânica das polícias civis, cada estado tem o seu modelo, tem o seu modelo de perícia. Alguns ainda têm a perícia dentro da Polícia Civil, mas, inclusive, a Associação dos Peritos, enfim, nacional e nacional, eles preferem essa independência funcional, tem um órgão autônomo, mas não perdendo a essência de ter um caráter policial. É isso que eles estão reclamando. Na verdade, são, sim, policiais especiais, qualificados, mas não perdem a essência do policial pelo fato de eles fazerem esse trabalho técnico-científico. Uma polícia científica seria o termo mais adequado, mas isso, com certeza, vai ser regulado quando tiver essa lei orgânica, enfim, tem uma emenda tratando dessa situação também, para a gente definir legalmente onde é que está estacionado, colocado a perícia, a perícia forense e qual a sua natureza jurídica. A gente entende os peritos também que são policiais especializados, uma polícia científica. É mais ou menos, é isso que eu reclamo que os peritos... Esse ajuste poderá ser feito na lei orgânica? Na lei orgânica e tem emendas também, tem projeto de emenda constitucional tratando disso, entendeu? Mas isso... Vocês têm, por exemplo, um parlamentar que represente esse interesse de vocês? No interesse de Brasil? Sim. Se a Associação dos Peritos tem, sim, já tem um lobby trabalhando nesse sentido, já para que seja formatado esse modelo de perícia, realmente, administrativamente, ela trabalhando desvinculada da polícia, ela não sofre, inclusive, as pressões, por exemplo, do delegado. E, como bem frisou o colega que nos antecedeu, a maior autoridade numa cena de crime é o perito, não é nem o delegado de polícia, é o perito. A autoridade policial, o delegado de polícia, ele só pode agir naquele local quando liberado pelo perito. Então, a maior autoridade é ele. Então, não faz sentido uma pessoa, um servidor com atribuição dessa natureza, não ter uma autoridade policial. Ele tem uma natureza polícia, sim. Muito embora é um policial especializado, diferenciado. É isso que a gente entende. O que é mais importante, o perito ou um policial? No contexto do inquérito, do processo, da assistência ao judiciário, contexto institucional. Na realidade, no meu entendimento, a importância é a mesma. Claro que uma perícia bem feita, uma peça técnica bem feita, ela pode ser maior, ela pode superar qualquer testemunha, qualquer objeto achado no local de crime. Então, o perito, a perícia, eu acho que é uma das coisas mais importantes dentro do contexto do inquérito policial. Porque até eu sou contra o inquérito policial por mim, essa peça, ela é hoje, ela não é uma peça que ajude nada, na realidade ela atrapalha, ela emperra, ela burocratiza. Então, a gente acha que... Aí você está ampliando o debate. Não, claro. Aí você iria substituir o inquérito policial pelo quê? Uma investigação, bastava um relatório do investigador, no caso, até o delegado, um relatório circunstanciado e a perícia da polícia forense. Os dois não foram como você ofereceria a denúncia. Isso aí não é brincadeira, não. Isso aí é um estudo bem mais profundo. Eu acho que você deve estar muito bem embasado, muito bem assessorado. A verdade, Itadeu, esse modelo de inquérito policial Brasil, para que você tenha que ver, é um dos poucos países que ainda utiliza. Ela é uma peça meramente administrativa, dispensável. Ela é dispensável, ela não tem a obrigação... Para alguém ser denunciado criminalmente, obrigatoriamente, tem que ser feito um inquérito, não. Então, muitos países trabalham já sem essa peça. Sim, mas o Brasil, eu estou colocando, as questões que eu estou fazendo, não é absolutamente me contrapondo, que também nem tem autoridade para isso. Mas é, nem conheço, não tenho conhecimento para isso. Mas é que, baseado no seguinte, o Brasil funciona dentro de uma cultura burocrática. Sim, mas é isso que a gente tem que romper. Aí, pensar em tirar o inquérito policial num país que é essencialmente burocrático. Alguém perderia nada, não, entendeu? Inclusive, a gente ganhava. Alguns bons negócios iriam deixar de ser feitos. Aí, onde está. Muitas vezes, eles servem de balcão de negócios. Isso aí é inadmissível. Para você dar uma celeridade a tudo que é feito na peça chamada inquérito policial, é produzida, mais uma vez, dentro da ação penal. Então, isso é uma perda de tempo, é uma coisa que atrapalha. E muitos países já romperam isso há muito tempo. Inclusive por isso, né? Isso. A gente poderia trabalhar, fazer a produção investigativa, juntamente com a peça pericial, encaminhar direto ao titular da ação penal com o Ministério Público. Os senhores já prestaram atenção que de conversa em conversa a gente vai a longe. A gente dilata as questões. A gente traz uns insights que dariam uma outra edição do Fato do Dia. Mas o assunto hoje continua sendo perito. É apenas um perito ou é também um policial? Nós voltamos em três minutos com o Fato do Dia. Você que está assistindo, pode confirmar. O Fato do Dia é jornalismo de análise mesmo. Perito é apenas um perito ou é um policial? Francisco Lucas é diretor executivo do Sempol aqui no Ceará e é um dos nossos convidados de hoje. O que é que vocês formalizam, João Lucas, ou Francisco Lucas, ao Estado, à Secretaria de Administração e à Segurança Pública para que se dissipe, se lhe dige que perito seja reconhecido oficialmente como um policial com direito à arma, escudo e tudo? Inclusive gostaria de informar aos seus espectadores e aos peritos que estão nos ouvindo que a gente já está com uma ação judicial, inclusive fazendo uma provocação contra algumas situações de irregularidades em desfavor do perito geral, está certo? É algumas coisas que a gente não concorda, principalmente esse fato, esse entendimento que é dele, dizer que perito não é policial, que não pode usar arma, inclusive tem uma portaria que proíbe o perito de usar arma dentro da perícia, dos prédios da perícia forense, isso é um absurdo, até porque... Você sai todo mundo junto hoje, sai todo mundo junto. E o perito não pode ir trabalhar, por exemplo, não pode ir a campo, vamos dizer assim, com a pistola dele de lá. Para entendimento dele, sim. O perito não poderia, por não ser policial, não poderia estar fazendo uso dessa arma de fogo. Mas muitas vezes ele faz até para resguardar a sua segurança, inclusive lá, como já bem frisei, a maior autoridade naquele local de crime é do perito, sim, inclusive se sobrepõe na autoridade policial, o autoridade policial só pode fazer as intervenções dele após a liberação da perícia. É, ele é quem manda no campo do ocorrido. Sim, então ele faz parte da instituição, ainda dentro da polícia, é um perito, é um policial diferenciado, mas é policial, sim, e deve fazer o uso da arma de fogo, se necessário for. O delegado que vai assinar o inquérito tem que colocar o que o perito transcreve. É, a perícia, na verdade, o laudo pericial é juntado ao inquérito policial, para ser remetido à justiça. O perito hoje não tem vínculo funcional com o delegado de polícia. Aliás, eu acho que ainda não descrevi bem. E o delegado não pode se negar a incluir o resultado da perícia. Não, não pode não. Então, é isso que dá autoridade ao servidor perito. É preciso, sim, esse laudo ser incluído dentro do inquérito policial e... Se ele não incluir, ele estará sabotando o resultado. Estaria prejudicando, né? Prejudicando o processo. O monte de mora, o inquérito policial, como falou o Gustavo, é uma peça meramente administrativa, dispensável. Mas o laudo pericial é importantíssimo para o desvendado e o crime. Isso aí é essencial. Já posso falar com o Gustavo. Gustavo tem um problema técnico aí no microfone. Você é provocadorzinho, que é danado, né? Inquinquirozinho, que é danado, né? Infelizmente, é um karma que eu tenho. É um karma. É isso aí. Inclusive, eu vou até provocar, novamente, o perito geral, quando ele determinou que os policiais da perícia não pudessem entrar armado, andar armado lá dentro da perícia. E corre um risco, inclusive, ele, de segurança. Quando ali, às vezes, muitas vezes, tem que entrever em pessoas que tiveram brigas e outras situações. Nós temos dados também na questão, os peritos estão trabalhando hoje sem equipamento. O pessoal que está trabalhando dentro da COMEL, que são os auxiliados de perícia, que trabalham com os médicos legistas, eles não têm aquele equipamento de proteção, né? Muitas vezes, tem pessoas doentes, com hepatite, AIDS e outras doenças contagiosas. E eles têm apenas uma bata e uma luva, muitas vezes, de péssima qualidade. Eu lhe chamei de sigo, você era um crinqueirinho para dar nada, mas foi muito mais, confortavelmente, mais criando intimidade com você, porque seu papel é realmente ser vigilante. Na verdade. Essa questão que você está fazendo pode ser, ah, mas isso é besteira. Não, não é besteira, não. É importante na preservação da saúde, na preservação do serviço, na puríza do serviço que vocês estão executando. Não sei o que está deu, para a reposta que o senhor está falando, algumas fragilidades, algumas situações que até... Tem uma que é peculiar, o estado do Ceará, não que seja só o Ceará, mas o Ceará é um dos poucos. Aqui ainda se faz um exame chamado exame de parafina, que é o cidadão chega lá com algo suspeito de ter usado arma de fogo, é a parafina mesmo, e muitas vezes... Os resquícios do que sobrou da arma de fogo, os salpicos... Não, na verdade, ali ele só coleta o chumbo, aquele exame coleta o chumbo. E ele hoje não é reconhecido... Mas a parafina sozinha não é mais reconhecida? Não é mais, mas a gente ainda faz, é um dos outros estados que ainda faz. E muitos interiores fazem ainda com a vela derretida. Derrete-se a vela, então a impureza aí foi embora toda e qualquer validade daquele exame. O Ceará ainda insiste em fazer esse tipo de exame, infelizmente. Uma última pergunta que eu queria fazer para vocês, e eu acho que ela é muito propícia para o presidente, mas o Lucas, como assessor administrativo, poderá responder. Quando é que vai terminar essa série de queixas, de litígios, de ordem administrativa, de ordem funcional, que o sindicato tem feito, e eu não entro no mérito da questão, mas tem feito com procedência, porque a gente vê no cotidiano, entre policiais civis, a polícia judiciária do Ceará e o governo do Estado? Com esse governo, eu acho que não é difícil. Eu acho que talvez no próximo seja um pouco difícil o que a gente quer. O que a gente quer é uma investigação, uma segurança pública de qualidade. Claro que não se resolve tudo, a gente não quer resolver tudo do dia para a noite, que também ninguém é criança para isso, mas tem que se dar o pontapé inicial, tem que ter uma boa vontade, e desse governo até agora eu não vi boa vontade nenhuma nesse sentido. O que nos preocupa, isso me preocupa muito, porque a gente tem tentado o diálogo todo dia, aqui mesmo, o governador chama a gente para conversar, vamos sentar e conversar, vamos mostrar o que tem de errado, o que pode melhorar o sindicato, e não só, a gente não só critica, a gente dá solução também. Muitas vezes a gente fala e reconhece os avanços. Então, tem alguém fazendo essa ponte? Não, infelizmente está faltando, como ele bem disse, está faltando o diálogo, para a gente avançar, a gente está faltando exclusivamente o diálogo. O governo acertou em algumas pontas, a gente reconhece isso, nós temos um projeto de reestruturação, de melhoria da atividade policial. O superintendente da polícia me parece simpático nessa relação com vocês. Sim, mas não parece ter força para fazer esse diálogo acontecer. Com quem resolve? O que resolve definitivamente, seja o secretário de segurança com o poder de decisão ou com o próprio governador. Eu tenho um bom diálogo com ele nesse sentido, é bom, mas a gente vê... Inclusive o sindicato tem uma proposta, chamamos a Associação dos Peritos, para a gente fazer um curso, até para o povo, de local de crime, para o povo saber preservar o local de crime. Olha, muito obrigado pela participação de vocês hoje. Eu acho que a gente hoje esclareceu uma poção de coisas, abriu arestas para outros, para outros enfoques, para programas futuros. E aqui o programa é exatamente para isso. O fato do dia vai se gerando ao decorrer da vida. Muito obrigado pela participação de vocês. O fato do dia não é um contencioso, onde partes litigantes do serviço público, por exemplo, possam diminuir suas dúvidas. Nós não temos competência, além do que nossa proposta é editorial. Proporcionar o entendimento das questões que afligem a sociedade, esclarecer as questões que preocupam as comunidades, pluralizar informação, ouvindo especialistas. E assim, favorecer o entendimento de cada cidadão sobre o cotidiano em nossas vidas. Nessa tarefa, às vezes, somos levados a tentar harmonizar interesses. Um perito, é um perito, sim. É um especialista em determinados conhecimentos técnicos, científicos, sendo ou não policial, contratados por concurso de nível superior, regulados pelo Estatuto da Polícia Civil, submetidos, inclusive, à Corregedoria. Comportam-se funcionalmente como se fossem policiais. É bom para a sociedade que sejam regulados como são regulados policiais. Essa é uma discussão da categoria. Da categoria com o Estado, que os escolheu e contratou. O cidadão comum quer e aplaude que eles sejam competentes, que saibam utilizar-se da tecnologia de ponta que o Estado lhes proporciona hoje e que honrosamente continuem com suas competências, favorecendo a que se faça justiça. Mais do que isso, são questões que a boa política sindical e o senso de justiça do Estado poderão conciliar sem afetar o resultado das necessárias tarefas que eles fazem.